Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão Vida Plena. Eu sou Cintia Abá e hoje eu vou falar sobre os números da sorte de cada signo. Os signos de Ares e Escorpião tem como regente o planeta Marte, que vibra com o número 9. Por este motivo, o número 9 é o número da sorte dos arianos e dos escorpianos. No caso de Escorpião, Marte é seu co-regente e Plutão seu regente. Plutão vibra com o número 0, que é nulo. 0 é o número de poder, pois quanto mais 0 são acrescentados do lado direito de um número, mais poderoso ele fica. Porém, como o 0 sozinho é nulo, então o número da sorte de Escorpião é o 9, que vibra com Marte, seu co-regente. Você pode jogar 18, 45, 54, 63, 81 e 90, ou qualquer outra combinação que reduzida a um algarismo resulte no 9. Para quem ainda não sabe como reduzir um número a um algarismo, prestem bem atenção que eu vou dar apenas um exemplo. Para reduzir o 18 a apenas um algarismo, basta somar o 1 mais o 8. O resultado é 9. Viu como é fácil? Então vamos lá. Características de Ares e Escorpião. Ação agressiva, coragem, conflito, originalidade e iniciativa. E os signos de Touro e Libra tem como regente o planeta Vênus, que vibra com o número 6. Portanto, o 6 é o número da sorte dos taurinos e dos librianos. Você pode jogar 15, 24, 33, 51, 60 e 87. Ou qualquer outra combinação que reduzida a um dígito resulte no número 6. Características. Representa a essência feminina e também o dinheiro. É o número do amor e do romance. E os signos de Gêmeos e Virgem tem como regente o planeta Mercúrio, que vibra com o número 5. Por isso, o número da sorte dos Geminianos e dos Virginianos é o 5. Você pode jogar 14, 23, 32, 41, 50 e 77. Ou qualquer outra combinação que reduzida a um algarismo resulte no número 5. Características. Comunicação, movimento e versatilidade. É o número do intelecto, da expressão escrita e oral. E o signo de Câncer tem como regente a Lua, que vibra com o número 2. Portanto, o 2 é o seu número da sorte. Você pode jogar 11, 20, 38, 56, 83 e 92. Ou qualquer outra combinação que reduzida a um algarismo resulte no número 2. Características. Imaginação, progenitura e sensibilidade. O 2 é o número da concepção, do nascimento e dos sonhos. E Leão tem como regente o Sol, que vibra com o número 1. Portanto, o 1 é o número da sorte dos Leoninos. Você pode jogar 10, 19, 28, 55, 82 e 91. Ou qualquer outra combinação que reduzida a um algarismo resulte no número 1. Características. Criatividade, proteção e benevolência. É o número da originalidade. E Sagitário tem como regente o planeta Júpiter, que vibra com o número 3. Por este motivo, o 3 é o número da sorte dos Sagitarianos. Você pode jogar 12, 21, 30, 66, 84 e 93. Ou qualquer outra combinação que reduzida a um algarismo resulte no número 3. Características. É o número do otimismo, do movimento e da expansão. E o signo de Capricórnio tem como regente o planeta Saturno, que vibra com o número 8. E portanto, o 8 é o número da sorte dos Capricornianos. Você pode jogar 17, 26, 35, 53, 80 e 98. Ou qualquer outra combinação que reduzida a um dígito resulte no número 8. Características. O 8 é o número da segurança financeira, da cautela, da restrição, da autodisciplina e do autocontrole. E o signo de Aquário tem como regente o planeta Urano, que vibra com o número 4. Logo, o número 4 é o número da sorte dos Aquarianos. Você pode jogar 13, 22, 31, 58, 76 e 85. Ou qualquer outra combinação que reduzida a um algarismo resulte no número 4. Características. Individualismo, originalidade, criatividade e tolerância. O 4 é o número do comportamento anticonvencional, dos eventos súbitos, inesperados e também da genialidade. E o signo de Peixes tem como regente o planeta Netuno, que vibra com o número 7. Portanto, o 7 é o número da sorte dos Piscianos. Você pode jogar 16, 25, 34, 52, 70 e 88. Ou qualquer outra combinação que reduzida a um algarismo resulte no número 7. Características. Espiritualidade, sensibilidade, simpatia e mistério. O número 7 é o número da cura, dos milagres e da fé. Então é isso, pessoal. E o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui. Mas eu volto em breve com mais um vídeo. Um grande abraço. Namastê.